A CIDADE NO BRASIL 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 Bien sûr. Le Front Populaire Ivoirien dit de vous dire que Ouattara est en train d'organiser des élections législatives demain, le 11. Le Front Populaire Ivoirien me dit de vous dire qu'il ne se sent pas concerné par ces élections organisées par Ouattara. Ouattara qui n'avait même pas l'intégralité du pouvoir et qui a volé la victoire du président Laurent Babo. Ce n'est pas aujourd'hui où ces dozos sont dans tous les villages. Ce n'est pas aujourd'hui où ces militaires des rebelles sont dans chaque quartier, sont dans la maison des Ivoiriens. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va organiser une élection transparente. Alors, le FPI vous dit que dit et dit à vos parents que tous les militants du Front Populaire Ivoirien, tous ceux qui croient en Laurent Babo, doivent y compter cette élection. Donc, c'est le message que je vais vous dire ici. Alors, demain, nous ne nous sentons pas concernés que les militants du FPI, que les amis du FPI, que ceux qui croient en président Laurent Babo, les partis politiques, qui croient en président Babo, que leurs militants restent à la maison. Pas d'élection sans le président Laurent Babo. Nous ne nous consentons pas concernés par la révélication. C'est une mascarade. On ne peut pas dire que les Ivoiriens vont se réconcilier et amener le président Laurent Babo à la CPI et que ça, c'est un mascarade. Non, 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 non. Et non, et non, 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 non. Parce que tous les jours, nous serons là. Maintenant, on avait demandé un recontage des voix. Quand on dit qu'on a gagné là, on accepte de raconter les voix, nous disons que nous avons gagné. Eles dizem que eles vão ganhar. Eles dizem que eles vão ganhar. Eles dizem que eles vão ganhar. A causa disso, o presidente doit ver na CPI. Hoje, o mundo inteiro saura a verdade. Já as imagens que vocês viram. Vocês viram o presidente? Eles começaram a tremer. Os juízes não olhavam. Eles olhavam a olhado. Eles olhavam a olhado. Olhos! 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 own! Olhos! Veja o menos! Quem é que vossa a verdadeira, attended uma verdadeira e escolhe a verdadeira. Olhos da democracia. Olhos da justiciativa. Olhos da變 kaput de Minéb �ines. Veja o presidente Mbobo! Veja o presidente Mbobo! Veja o presidente Mbobo! Evive a primeira vez! a verdadeira primeira dama da Côte d'Ivoire, Silvia e Ivo. O presidente do Fundo Popular, a presidência da Côte d'Ivoire. O combate continua, mas o combate é interessante porque nós somos no topo. Eu agradeço a verdadeira a presidência da Côte d'Ivoire, e agradeço a todos os organizadores que nós temos. Mas não é um esforço, é apenas um teste para vir à esse país. Porque nós serão de mais em maisons que os democráticos, os iguais, os alentours. E nós vamos marchar para que, os alentours, os alentours e outros, que o presidente Laurent Gbagbo seja na luta. Eu gostaria de agradecer. que é a primeira vez na história que há um rassemblement popular para soutenir um prévenu à la CPI. E se vocês estão lá, é porque não é normal que Laurent Gbagbo seja na CPI. A CPI não diz o direito. A CPI não diz o direito. A CPI, ela é lá para exécutar as voluntades das grandes puissances occidentais. Depuis que Laurent Gbagbo foi ele por o povo ivoiriano em 2000, e mais precisamente desde 2002, as puissances occidentais, e em particular a França, não houve d'autres dessins que de l'écarter da presidência da República da Côte d'Ivoire. Eles têm primeiro tentado os coups d'Etat. Eles têm esforado. Eles têm esforado. Eles têm esforado as bombas nas quais o Estado francês é implicado em 2004, em novembro. Eles têm esforado. Como Laurent Gbagbo a menado sa bataille durante 30 anos para acceder ao poder para as eleições, eles têm esforado para as eleições. Laurent Gbagbo aceitou, 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 que vem hoje, de forma odiosa, de o deporte da seu país, Alassane Mouattara. Se Alassane Mouattara pode ser candidato às eleições ivoiriennes, ele deve a Laurent Gbagbo. E portanto, desde 2002, os que são hoje de fato ao poder na Côte d'Ivoire serem sentado insolvido e cumprindo Para as eleições demäßig para as eleições de terceiro para o congredir. ele, 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 cumprindo, ele, 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 e mesmo que são pris por armas às instituições repúblicas da Côte d'Ivoire que hoje estão na cabeça desse país de forma injusta com o apoio das puissões occidentais que eles realmente impusam à cabeça da Côte d'Ivoire. Eu vou te dizer uma pequena coisa sobre as eleições de 2010. Eu estava presente e posso te mostrar da forma como isso se passou. Eu vou te dar apenas alguns números. Sur 14 regiões do país que representam 83% de l'électorat, Laurent Gbagbo tinha mais de 7 pontos de avança. Ele tinha 53,86% e Alassane Ouattara, 46,13%. E, sobre as 5 regiões do Nord que representam apenas 17% de l'électorat, M. Gbagbo, que tinha 7,5 points de avança, o presidente Gbagbo se encontrou com 8 pontos de retard. Quem pode acreditar na verdade de esse resultado? M. Ouattara está na cabeça da Côte d'Ivoire sobre a base de resultados frauduleux que foram apoiados por a comunidade internacional. M. Ouattara está na cabeça da Côte d'Ivoire. 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 É uma impostura. É por isso que esse homem, o presidente Ouattara, a vindo se desbarras de Laurent Gbagbo, do território nacional, porque sua presença na Côte d'Ivoire é uma gêna para ele. Isso lembra que ele, em qualquer forma, ele mesmo usurpa esse poder. Laurent Gbagbo, durante a primeira audiência, lundi ano, disse que irá até o fim. Se ele foi muito fatigado, muito marcado por os sete meses de detenção de Corogo, onde ele disse que não tinha visto a luz do céu durante sete meses, isso mostra um pouco a mentalidade das pessoas que estão no poder hoje em Côte d'Ivoire. Ele disse que iria até o fim, e eu acho que hoje, por nossa presença aqui, nós marquamos um símbolo que é valável para toda a África. Porque o que é forte aqui, é que o enjeu de esse procédio, de essa comparação de Laurent Gbagbo para a ACPI, é um enjeu para o todo o continente africano. E tudo à l'heure, eu entendia Gaetan Zumaro, do Togo, intervenir ao começo de esse rassemblement, e eu devo dizer que eu conheço o pai de Gaetan Zumaro, e eu o salue porque ele é para vocês, ele é muito modesto, ele é ele que fez o combate para a democracia do Togo, ele é para nós hoje, e eu acho que é um símbolo muito forte, de ver que todos os africanos são rassemblados ao Togo do Cabagbo, como eles o são, por memória, ao Togo de Patrícia Lumumba. Não é que 40 anos depois a exigido de Patrícia Lumumba que o mundo todo reconheceu que a puissão coloniale belga, com o apoio dos Estados Unidos, mas também da França e do apoio da ONU, a conduitido essa exigida. Hoje, mais um demi-siécle depois, Laurent Gbagbo é lá, debout, ele é debout para a Côte d'Ivoire, mas ele é debout para a Frite. E se eu sou sou aqui, parmi vocês, eu sou um homem de gauche, como Laurent Gbagbo. Nós temos convicções comuns, nós não somos como assim que amigos, como l'on diz, nós somos unidos por des convicções comunes, porque existem também, em Europa, pessoas que, como eu, compreendem, soutenem e compartilham o seu combate. O presidente Gbagbo disse que ele iria iria jusqu'au bout aqui. E eu faria tudo para que aqui, em Europa, os amigos europeus, ele já há alguns anos aqui, mas que ele en é muito mais que o tempo passera para que o símbolo de este combate de l'Africa, que é Laurent Gbagbo, seja um símbolo universal para a democracia. Então, obrigado por estar lá. Nós vamos continuar. E eu creio saber que, logo, o presidente de Fé passera à Europa. Eu creio que ele vai dar um acolho digno dos actos que ele fez. E vocês me compreendem. Eu vos salue. Sois... Ele pode ser fort. Não pode pleurar, como disse o presidente Laurent Gbagbo. Sois fort. Vamos até o fim. L'histoire está em março. E de todas as, não podemos mais voltar a lheira. Obrigada. Ele vem da prisão do presidente. Ele vem da prisão do presidente. para ir regalar algumas marchas para que o acolho presidente possa se fazer da parte de quem deve ir a ver. Então, eu vou deixar ele a palavra para que... para que... Eu vou deixar ele a palavra para que ele seja muito importante. Então, eu vou deixar o primeiro a Alain Toussaint. Olá! Est-ce que Paris é lá? Est-ce que Berlin é lá? Pâm, Itali? Londres, para o Anglétien? Merci aos outros e à todos os outros. La Suisse? On n'a pas d'argent lá-bas, mas a Suisse é lá, quando é. Obrigada. 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 Como l'a dit o amigo Maitre Zocou, que eu agradeço por esta mobilização formidable. O presidente Gbagbo, o capitão de la França, se trouve a alguns quilômetros d'ici. a 10 quilômetros. Ele foi a été deportado de Corogo en Côte d'Ivoire à la Haie. Ele é aqui dans uma prisão sordida. Chers amigos, é uma situação de injustiça que nos obriga a de fazer a luta para a luta para a luta para a luta e. Gbagbo hoje. Hoje é um dia é um dia histórico car você aceitou de desplacer o combate sobre o território de este país que se chama os Pays-Bas mas que é também en Europa car par o traité de Maastricht, a França, os Pays-Bas e outros ne font qu'un seul país. Você manifestou aqui, é como se você manifestou em França. e. Se não é terminou, nós continuamos de manifestar em França. Nós devemos amplificar a luta. Nós devemos amplificar a indignação para que o mundo comprena a situação de injustiça inolírable na qual se está a Côte d'Ivoire, na qual se estão os Ivoiriens, na qual se estão os africais e o Afrique. Hier, c'était todos em abertura des portas de Haiti vers o Chateu de Joux en France. C'était également Béanzin de Daomé vers le Gabon. Il y avait également Samori Touré de la Guinée vers le Gabon et Béanzin de Daomé vers l'île de la Martinique. Aujourd'hui, c'est Laurent Bagbo qui est déporté comme furent déportés il y a quelques décennies des Juifs. C'est la même chose. Chers amis, nous devons dire non à cette mafia. La Cour pénale internationale fait plus de politique que de justice. Il faut dire non à cette imposture. Pardon ? Je ne peux pas m'arrêter, c'est très important, les gens viennent de loin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut donc partout où vous êtes, en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, dire que la nouvelle stratégie des Occidentaux c'est de déporter nos dirigeants parce qu'ils ne sont pas dociles, parce que Bagbo a dit non à la France, parce que Bagbo a dit non à une certaine façon de pratiquer la politique en Afrique, on l'a arrêté, on l'a mis en détention dans des conditions inhumaines et inacceptables et pour terminer, on le déporte en territoire européen à la seule volonté de la France. Pour laisser la place à qui ? À une dictature, à une tyrannie qui prétend organiser des élections demain, des parodies d'élections, une mascarade électorale, nous devons dire non à cela, chers amis, le combat ne fait que commencer. Nous sommes des pacifistes, nous n'avons pas pris d'armes contre la Côte d'Ivoire, nous avons accepté d'aller au dialogue et à la négociation avec la rébellion qui a massacré des milliers de personnes. Et voilà que la France décerne un brevet d'impunité à M. Ouattara qui a commandité des meurtres de personnalité de notre pays. M. Babou est sur le banc des accusés. C'est une erreur de casting. C'est M. Ouattara et Soro et la compagnie qui devraient y être. C'est un scandale. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Le président Babou est très sensible à votre mobilisation. Il sait ce que vous faites pour lui. Il sait ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Chers amis, là où il est, il ne se sent pas abandonné. Il sait que le vrai peuple de Côte d'Ivoire, que le vrai peuple d'Afrique est avec lui. Nous sommes indignés. Nous sommes révoltés. Nous ne renoncerons pas à ce combat. Est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu' au bout ? Est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu' au bout ? Un dernier mot à l'attention de M. Ocampo. On me dit que la police ne peut pas à l'évacuation. Nous manifestons ici. La démocratie c'est cela également en Europe. Qu'il vient nous évacuer, on verra. Un dernier mot à l'attention de M. Ocampo. a collaboré pendant longtemps avec la jeune militaire qui a mis à sang et à feu l'Argentine et le aujourd'hui sous l'emprise de la corruption qui a décidé de ne pas dire le droit de trafiquer l'histoire d'être un révisionniste. Babo est un démocrate, un pacifiste et pour lui, nous sommes prêts à tout, en toute l'égalité. Nous irons jusqu'au bout, je vous le merci.